Salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga Estamos de volta com o Ark E hoje é um vídeo bem bacana para a galera que está jogando nos servidores sobreviventes do Brasil Bom, vou estar viajando no final de semana e pensei que estava prometendo um presentinho para a galera Então vou fazer um evento final de semana bem legal A galera vai estar concorrendo a alguns dinos de nível alto, nível 200, nível 230 Serão 3 dinos, 1 dino em cada mapa, gente Vai ser bem bacana esse evento A galera vai ficar o final de semana averiguando o mapa Eu tenho certeza, eu estou com esse Wyvern aqui, ó gente Wyvern Na verdade eu só fiz ele aqui para mim dar uma voltinha É bonitão esse bicho, né? E eu estou vários a esse vídeo como presente para a galera que está sempre jogando nos servidores, gente Que está muito legal Quem quiser jogar, não se esqueça aí, se torne padrinho do canal Tem acesso a 3 servidores de ARK, 1 servidor de Dark and Light, 1 de 7 Days e 1 de Minecraft E sejam todos muito bem vindos Galera, saudades de vocês aqui no Youtube também, tá? Bota a certeza que eu estou tentando projetar algumas coisas para o futuro Mas enfim, vamos falar do evento Eu peguei assim, ó Uma caixinha dessas aqui, ó Tá vendo, gente? Tipo aquelas das notas que a gente acha, né? Durante o mapa E botei uma nota que nem essa daqui, ó Cadê? Eu tirei daqui já, ó E botei uma nota dentro dela Onde vai estar escrito Você ganhou um dino nível tal E dentro vai estar escrito também Uma senha Essa senha, ela dá direito Para tu pegar o teu dino, gente Então, esse vai ser o evento do final de semana Tem uma caixa em cada mapa Uma caixa no Aberration Tem uma caixa no Hagnarok E uma caixa aqui no The Island, gente Dentro dele vai ter esse papel A senha para estes baús é mil novecentos e oitenta e três Um nove oito três Aquele primeiro que achar o baú Vai me dizer a senha que estava escrito na nota E vai estar levando aí um dino Que quiser, gente Vai poder escolher o dino Qualquer um dino No nível que tiver escrito no papel Então é um evento bacana Vai fazer a galera dar uma banda no mapa Insanamente aí procurando essas caixas E é um jeito legal aí De também trazer algumas coisas Do servidor Quero trazer outros eventos, gente Como você sabe, meu tempo é curto Mas eu quero trazer outros eventos Claro E sempre também quero estar jogando E que a galera que está difícil Está bem complicado Mas eu estou sempre no Whats, na Discord Respondendo a galera Ajudando todo mundo No que precisa, gente Então é isso Sejam bem-vindos todos os jogadores Aí do Servidor Sobreviventes Brasil A galera que quiser jogar, gente Na descrição tem o link do padrinho aí Tem lá o vídeo também Falando sobre os servidores Que eu postei no Facebook Para a galera também E tem muita gente Apoiando e vindo jogar 10 realzinhos, gente Servidores privados De qualidade Com garantia que não vai acabar amanhã Com bons jogadores A galera Está vindo uma galera nova Conhecendo os jogadores antigos E a galera está formando Umas tribos bem legais E já estamos planejando aí O próximo servidor Que vai ser um servidor PVP em cross Com esses aqui Então tu vai poder crescer No servidor PVE E depois migrar Para o servidor PVP Para fazer aquela treta É tu sai daqui Não vem mil Não é bichinho Deixa eu morder Então é isso, gente Só passando mesmo Para deixar esse pequeno recado A todos os jogadores Agora nós temos O evento está liberado Essas caixas já estão espalhadas Pelo mapa Três caixas iguais a essa Com a senha 1983 Dentro vai ter uma nota Dizendo o nível do dino Que tu quer E uma senha também Tá legal, gente? Então é isso Deixa o like Compartilha o vídeo Me acompanha também Nossas gameplays Lá na Twitch Twitch.tv Barroabel Joga E fica de olho Em tudo que está rolando Redes sociais Também na descrição Muito obrigado Ao apoio de todos Um grande abraço Um bom final de semana E uma boa caçada Valeu Falou E uma boa caçada